Amor, amor, você lembra daquela trilha que a gente tava andando nela? Só que aí a gente acabou escutando um barulho e decidimos não continuar indo nela? Lembro, lembro bem dela. Se começar a chover é pior ainda, porque isso aqui vai virar tudo barro, pode ser que a gente não consiga voltar e a gente acabe ficando preso aqui na floresta, tá ligado? Tem muito cupi... O que é isso? Tem alguma coisa aqui dentro. Ai, meu bem. Tem alguma coisa dentro dessa mata, amor. Bora. Tem coisa dentro dessa mata, amor. Olha lá, tá vindo, tá vindo, amor. Corre, corre. Corre, tá vindo atrás da gente, mano. Eu não sei o que que é. Corre, amor, corre, 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 corre. Pois é, eu tô pensando o seguinte. Como hoje tá fazendo muito sol, tá um dia bem bonito, por sinal, eu tava pensando da gente voltar naquela trilha e tentar avançar um pouco mais. Meu bem, eu não vou. Ah, por que que você não vai? Meu bem, você esqueceu que a gente escutou um barulho naquela trilha, por isso que a gente voltou? Não, tudo bem, a gente escutou um barulho, mas a gente precisa descobrir o que que tem no final daquela trilha. A gente não chegou nem na metade, provavelmente. Ah, meu bem, eu não vou não, sabe? Porque aquela trilha é enorme e tá com a maior cara de chuva. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou levantar o drone e aí a gente analisa pelo drone de cima o que que tem naquela trilha. Boa ideia, boa ideia. Porque aí a gente consegue ver o que que tem no final, se a gente enxerga o final, se tem bicho lá ou se não tem. Sim, faz todo sentido. Então, beleza. Vamos pegar o drone, vamos subir, vamos analisar a trilha com imagens aéreas. E se tudo estiver de boa, a gente vai lá hoje ainda, pode ser? É, pode ser. Beleza, rapaziada, ó. Já tô aqui com o drone preparado pra gente botar ele pro ar. E, mano, sinceramente, tomara que não comece a chover, porque o tempo aqui é bem doido. Do nada tá fazendo sol e do nada começa a chover. Beleza, rapaziada? Drone no ar e agora chegou o momento, mano. Vamos levar ele agora lá pra onde é a trilha. Eu acho que é mais ou menos ali na direção da lagoa. Beleza, rapaziada, teoricamente, a trilha é pra tá aqui embaixo da gente, mano. Olha só, ela fica bem aqui, ó. Essa é a trilha que a gente pegou, tá ligado? Se a gente vier aqui, ó, de lado, a gente consegue ver exatamente todo o caminho que ela faz até lá na frente, mano. Eu tô tentando ir um pouquinho mais pra frente, justamente pra gente conseguir ver até onde ela vai. E lá na frente, me parece, amor, que ela acaba na lagoa. Tô até dando um zoom aqui pra gente ver, mas me parece que ela acaba lá na lagoa. Mas ela vai muito mais pra frente, né? Ela vai bem mais pra frente, bem mais do que a gente tava vendo naquela hora. Olha isso, mano, e é mata pura, tá? Inclusive, tem umas partes na lagoa que parece que tem tipo uma piscininha, como se alguém tivesse feito, tá ligado? Propositalmente, é. Que estranho. Pois é, bem estranho. Aqui é a ponte, né? A ponte que a gente passa por cima dela e tudo mais. Amor, sabe o que eu encontrei? Hã? Aquela casinha que a gente viu no meio do mato, que a gente tava nela. Faz sentido, é lógico, ela continua lá. Ela tá bem aqui. Eu, assim, realmente não sei porquê, mas ela fica muito perto da lagoa. Muito perto da lagoa. Será que alguém construiu essa casinha? Não sei, tá? Olha ali, tem como se fosse uma corrente de água, tá ligado? Ah, é? É, que bizarro. Será que dá pra eu chegar mais perto? E é o que eu tô ficando sem sinal, amor. Eu tô achando que é melhor a gente voltar, porque senão a gente vai acabar perdendo droga. Pois é, e tá maior ventania aqui. Tá ventando muito, velho. Eu tô com medo de começar a chuviscar. Ah, inclusive, dá pra ver tudo, amor. Tô dando uma volta aqui pra ver se a gente encontra, sei lá, alguém aqui, tá ligado? Na casinha. Mas não tem ninguém não, tá? Pelo visto, tá vazia. Igualzinha a gente viu. É, tem que ver se não tem ninguém lá dentro. Mano, que bizarro, velho. Melhor a gente voltar, né, amor? Melhor. Eu tô ficando com 36% de bateria e tá acabando. Melhor a gente voltar logo. Beleza, meu bem. Estamos chegando aqui em casa. Olha a gente ali. Ah, boa. Ai, ainda bem, amor. Tô escutando já. Pois é. Deixa eu descer aqui agora. Beleza. Inclusive, amor, olha isso. Dá pra ver tudo o que tá acontecendo dentro de casa. Ah, é? Amor. Hã? Você não vai acreditar no que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Eu não tô vendo. Amor, a Lívia tá brincando com o urso. Ai, meu Deus do céu. Meu bem, como que ela achou esse urso? Eu não sei. Lembra aquele urso que você falou que você colocou ele de um jeito e ele apareceu de outro? Eu lembro, eu lembro. Eu tô brincando com ele, velho. Ai, meu Deus do céu. O que a gente faz? Não sei. Não era pra ela estar brincando. E eu só fui ver, porque agora eu desci aqui com o drone e acabei vendo. Deixa eu tentar chegar mais perto. Eu consigo ver ele mais ou menos ali, ó. Meu Deus, tá dando pra ver tudo lá dentro? Tá dando pra ver tudo lá dentro, amor. Ela tá realmente brincando com o urso. E o urso é maior que ela. É bizarro isso. Ai, meu Deus do céu. Meu bem, o que a gente faz? Eu acho melhor a gente tirar esse urso dela, tá? Melhor a gente tirar esse urso dela. Vamos voltar com o drone? Vamos. Vamos dar um jeito de, sei lá, trocar com ela, entendeu? Dar alguma outra coisa pra ela brincar. E aí a gente pega esse urso e tenta deixar ele em outro lugar. Beleza, rapaziada. Já pousei o drone, mano. E é isso mesmo, amor. Olha isso. Não sei se estão conseguindo ver, mas a Lívia tá ali dentro brincando com o ursinho. Como é que a gente vai fazer, velho? Eu não sei. Você vai ter que distrair ela. Como que eu vou distrair a Lívia? Não tem como distrair ela. Tá, vamos fazer o seguinte. Pense em alguma outra coisa que a Lívia gosta de brincar também. Coisa que a Lívia gosta de brincar? É. Ah, tem outros ursinhos lá na outra sala. Ah, boa. Tá, vamos pegar outros ursinhos então. E aí a gente vê se ela vai soltar esse ursinho e aí você pega. Pode ser? Pode, pode ser. Tá, pelo visto a Natal tava falando desses ursinhos aqui. Olha, tem esse. Ele é bem parecido, hein, amor? É, às vezes ele não tem nada a ver. Ele é mini. Mas ele é parecido com aquele que ela tá brincando. Às vezes ela pode gostar. É verdade. Tá, vamos levar ele pra ela. Lívia! Lívia! Nossa! Ô, você não vai acreditar. Nossa, o que é isso que você tá fazendo? Não, não é esse ursinho. Você gostou muito desse ursinho? Ele aprendeu a dar cambalhota. Ele aprendeu a dar cambalhota? Sim. Mas ele é maior que você? Não, ele é menor, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele é maior que você. É. É, mais ou menos, né? Tá quase seu tamanho, pra falar a verdade. Deixa eu te falar. Fiquei sabendo que lá na sala tá cheio de ursinho legal, sabia? Sim, mas eu posso levar ele pra ele conhecer também? Você quer levar o ursão pra ele conhecer? Sim. É porque, na verdade, eu não sei se vai caber. Ó, eu trouxe até um pra você ver mais ou menos como é. Olha só, esse ursinho parece muito com esse, não parece? Sim, eu ainda vou ter um gatinho. Não, eu espelho há muito tempo, o nome dele é Pimpão. Pimpão, o nome desse aqui? Sim. Então, vamos lá ver os outros. Mas deixa esse aí no sofá, porque às vezes ele tá cansado e ele quer ficar meio descansando. Deixa ele, isso, deixa ele sentado. Nossa, ele tá tão cansado. Nossa, deixa ele descansar, tadinho. Vamos lá. Vamos lá ver os outros ursinhos, que os outros ursinhos também são muito legais. Vem pra você ver. Eu vou escolher um, você escolhe outro e a Dina escolhe outro depois. Pode ser? Pode ser. Meu bem. Oi. O que que tu passou? Pega o ursinho e leva lá pro estúdio de novo. Tá. Pode ser? Galera, é o seguinte, a minha missão é levar o ursinho lá pro estúdio. Só que a Lívia não pode ver, entendeu? Beleza, eu acho que eles estão ali na sala. O Brenner tá tentando entreter ela. Olha só, os dois estão ali, tá vendo? Só que dependendo do jeito que eu passar, ela vai ver. Eu tenho que ir com bastante cuidado. O problema é que ela tá virada pra cá. É, deixa eu ver. Qual que você vai escolher? Nossa, escolheu os três? Mas e eu vou ficar com qual? Pera, ó. Eu já sei... Tem esse. Eu já sei nomes de todos. Ah, qual são os nomes deles? Essa daqui se chama... Lala. Lala, ok. Pimpão. Pimpão. E Mickey. Ué, mas por que ela chama Lala? Ah, eu quis. Ah, sabe por que você quis, né? Quis colocar o nome de Lala, então chama Lala. É. Ah, entendi. E qual deles vai ser o meu pra brincar? Posso escolher. Posso escolher? Eu vou querer o Mickey. Então eu vou querer o Pimpão. E a Lala? Ah, pode ser da Dinda. É verdade. Então vamos brincar. Ela tem que não virar pra cá. Acho que ela me viu. Eu acho que ela me viu. Pera. Esse aí eu achei muito mais legal do que aquele grandão que você tava brincando. Você não achou, não? Eu já dormi muito com ele uma vez. Mas também o Papai Noel me trouxe. Só que aí você tá achando estranho eu brincar com ele? Não, não. Não tô achando estranho você brincar com ele. É porque eu deixei ele lá um pouquinho e você tava brincando só com ele. Eu achei que seria legal você brincar com esses outros também, entendeu? E agora vamos só esperar a Dinda chegar pra ela pegar aquele e a gente poder brincar nós três. É. Pode ser? Sim. Beleza, é agora. Foi. Eu acho que ela não me viu, não dá. Eu vou botar você aqui no estúdio. Fica aí, tá? Agora é só ir lá como se nada tivesse acontecido. Inclusive, amor? Voltei. Ah, olha ela aí. Eu mando uma água. Escuta. A gente separou esse aqui pra você. Eu amei. Combina com o meu cabelo. Como que ele chama, Lili? Ele te chama Lala. Lala. Inclusive, olha o cabelo dela, Lívia. Já tá roxo. É. A gente vai pintar o seu de roxo também, não vai? Assim que você postar o primeiro vídeo no canal, você já vai ter o cabelo roxo? Sim. A gente quer pintar o do Brenner de roxo. Não sei. Isso aí eu já não sei, entendeu? Tem que valer muito a pena pra eu ver se eu pinto o meu cabelo de roxo. Mas, tô achando muito legal o seu cabelo roxo, o cabelo da Lívia vai ficar roxo. Pois é. Eu falei com a Lívia que ia ser muito legal se a gente fosse, tipo, um time, os roxos. E aí você tem que pintar o seu cabelo pra isso. Ah, vamos ver. Vamos ver, tá? Não vou prometer nada disso agora. Inclusive, lembrei que eu quero tomar um copo de água. Eu não vou sair de perto, porque senão daqui a pouco elas vão começar a criar disputa aí só pra eu pintar o cabelo de roxo. Mas, me diz aí. O que vocês achariam de eu pintar o meu cabelo de roxo? O que vocês achariam de eu pintar o meu cabelo de roxo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí